Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 68. E aí, tudo bem com você hoje? Já deu uma olhada lá pra fora e viu como que a lua tá linda? É, lua cheia, é lua de alguma coisa, sei lá, de bronze, de ouro, né, mais olímpica, né, acabou as Olimpíadas. É, lua de alguma coisa, mas ela tá grande e linda, vale a pena a gente contemplar, assim, o universo, o nosso satélite natural e viajar, criar as nossas ilusões, nossas alegrias, agradecer a ela, agradecer qualquer coisa, agradecer por poder olhar uma lua linda, agradecer por poder olhar, só agradece. E vamos continuar, seguindo sempre em frente, porque hoje é segunda-feira e tem muita coisa pra gente ainda fazer. E a gente tá aqui, nesse CP Responde, número 68, pra trocar uma ideia, falar sobre corrida. Eu pergunto, o que você quer construir na sua corrida? Pra que que você treina? Qual a razão de você colocar um passo depois do outro, com uma fase aérea no meio do caminho? Responde aí, manda pra mim aqui a pergunta, vamos trocar uma ideia falando sobre corrida. O Thiago Francisco Pissi aqui, ó, já mandou o que tem a dizer sobre correr descalço. Cara, se essa pergunta tivesse sido aqui no balãozinho, aqui embaixo, que é o local pra vocês colocarem as perguntas, pra eu ir respondendo, pô, eu ia responder com a maior satisfação, brincadeiras à parte, mas por favor, galera, coloque as perguntas aqui no balão pra gente poder organizar e eu poder não perder nenhuma pergunta que possa estar subindo aí, porque às vezes eu me concentro aqui na fala, vou falando, 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 e acabo perdendo aqui os negocinhos subindo, né? As letrinhas subindo. Então, chegue mais. E vamos lá, então, que eu vou responder aqui ao... Esse que ali tá vendo? Me perdi já aqui a pergunta dele. Que o que que eu tenho pra falar sobre correr descalço? Pronto, Thiago Francisco Pissi. O que tem a dizer sobre correr descalço? Bom, vamos lá. Correr descalço é uma prática ancestral, não é mesmo? A gente não nasceu calçado e a gente já corre desde que a gente ficou na posição em pé, né? A gente foi nessa evolução, eu não vou ficar falando aqui se a gente veio lá da costela do Adão junto com a Eva e de lá fomos expulsos do paraíso ou se a gente veio dos macacos. O que acontece é o seguinte, há muito tempo a gente já tá em pé, a gente já tá correndo de bicho, a gente tá correndo atrás de bicho, a gente corre por inúmeros motivos, não é mesmo? E desde lá de trás, a gente sempre correu descalço. Qual o grande ponto? Evolutivamente falando, a gente tem tudo o que a gente precisa para poder correr descalço, não é mesmo? Então, correr descalço se torna uma dinâmica natural para o nosso corpo. Crianças, quando estão brincando, aprendendo muitas vezes a correr, é interessante que elas estejam descalças, para que o seu pezinho tenha um contato com o solo, para que ela perceba, tenha uma melhor percepção, uma ação muscular mais eficiente, já que existem coisas que são intuitivas, essas respostas neurais, o ato reflexo dos nossos pés. Então, esse contato do pé no chão, ele é muito importante no nosso desenvolvimento. Mas é claro, a gente vai ficando mais velho, a gente vai desenvolvendo hábitos, a gente vai calçando cada vez mais o pé, porque a gente quer o macio, o quentinho, manter o pé protegido, porque topar o dedinho na cama ninguém merece, não é mesmo? Com tênis, dificilmente você topa um dedinho. Eu lembro até da época que o pessoal não podia ir para a academia com os pés descobertos, ou então fazer exercício com o pé descalço. Hoje está uma moda, né? Se você vai na academia, está todo mundo lá tirando o tênisinho de lado, botando só a minha, porque agora a moda está descalço o tempo inteiro. Mas vamos lá, voltando aqui para a corrida. Qual o grande lance sobre o correr descalço? É que existem alguns problemas entre correr descalço. O primeiro ponto é você estar desprotegido, né? O seu pé está desprotegido de um asfalto quente, de um chão irregular, de pisar numa pedrinha pontuda, de pisar em caco de vidro, pego, taxinha, seja lá o que for que pode ter ao meio do caminho, que possa machucar o seu pé. Então, o calçado vem com uma melhora nessa dinâmica para proteger os seus pés. Correr descalço, eu acho que é um fator, porra, preponderante para você melhorar a sua técnica, a sua percepção no movimento. Correr descalço em areia fofa, correr descalço em areia dura, correr descalço em grama. O correr descalço traz a percepção e o trabalho dos músculos inter... Ah, os músculos... Ei, lasqueira! Os músculos intrínsecos dos pés, tá bom? São pequenos músculos que vão trabalhando ali, que não são tão grandes, não são tão fortes, eles precisam se desenvolver para uma melhor dinâmica da ação do seu pé. Seu pé é cheio de ossinho, não sei se você está sabendo, mas tem muito osso ali, que eles trabalham dentro dessa caminha de músculos ligados ali, que vão se conversando, né? Esse pé mais grosso, esse pé mais forte, ele vai te ajudar também a melhorar a absorção do impacto. O pé é o primeiro ponto de apoio no chão quando a gente está correndo. Então, essa musculatura desse pé bem trabalhado vai te ajudar também a dissipar essa energia do impacto, trazendo mais saúde, assim, para a sua corrida. Correr descalço vai favorecer você a melhorar a sua percepção de movimento, vai favorecer também você a fortalecer os seus pés. Beleza? Pés fortes vão te trazer uma corrida mais forte. Então, é interessante correr descalço, sim. Mas não vai sair ali correndo que nem um doido, na mesma velocidade e intensidade que você está acostumado, tá? Quando você está com o pé calçado. Muitas vezes você está diminuindo a absorção do impacto quando você sai do tênis diretamente para o pé descalço. Então, vai gerar um impacto maior no seu organismo você correr descalço. E dependendo ainda mais da sua dinâmica de corrida, isso pode gerar lesões, sim, em você. Tanto musculares quanto articulares, ósseas. Toda mudança, toda alteração que você vai fazer, tem que sempre ser feita aos poucos. Sempre do mais leve para o mais pesado. Ou seja, vai correr na grama, vai correr na grama fofa, depois você vai para uma terra abatida, depois vai para o asfalto, vai aumentando aos poucos essa distância, tá? Vai melhorando essa percepção. Até mesmo na esteira pode ser válido você correr. Beleza? E lembrando que um pé fino, às vezes, ao aumento da fricção com o chão, o atrito, isso também pode gerar bolhas. Então, são adaptações que você vai ter que ir gerando no seu pé, tá? Mas eu acho que como um treino auxiliar, acessório, é muito importante você trabalhar essa percepção e o fortalecimento dos pés. Beleza? Valeu, Thiago Francisco, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Manda pergunta aí no balãozinho e vamos nessa, beleza? Valeu pela presença aí de todo mundo. Olha, estou rolando um monte para baixo. Agora dá para chegar e dar um hi-fi para a galera que chegou agora. Vamos nessa. Pergunta aqui da Luiz Alvarenga. Dicas Maratona Monumental. Ah, essa Maratona Monumental realizada em Brasília, lá no final de novembro. Se eu não me engano, vai ser por volta do dia 26 de novembro. E as inscrições estão abertas no site Maratona Monumental. Bora. É uma maratona que não é fácil porque ou você está subindo ou você está descendo. Às vezes a gente fala de Brasília como o Planalto Central, né? Mas não se engane que Planalto Central é o plano central. Não. Tem muita subida, muita descida, tá? Além de que, por vezes, vai ter uma mudança no clima, né? Que é ambiente mais seco. Tem pessoas que reclamam. Novembro, normalmente, já está caindo uma chuvinha lá. Essa época do ano agora é que o bicho está pegando. Você sai do lugar de praia e vai para lá, você vai sentir a diferença. Mas já lá para novembro, eu acredito que já deve estar caindo uma aguinha por lá e o ambiente fica mais úmido. Mas as pessoas sentem, beleza? Então, em ambiente seco, corridas difíceis, você tem que se adaptar à questão da hidratação, manutenção da sua temperatura, beber bastante água, beleza? A questão de usar roupas leves, blá, 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 blá. Essas coisas que a gente sabe que a gente tem que usar quando a gente vai se exercitar, beleza? É uma corrida maneira, bacana. Você passa por vários pontos turísticos de Brasília. Brasília é uma cidade muito linda. Vale a pena conhecer para você que não conhece Brasília. E conhecer correndo, então, vale muito mais a pena. Minha terrinha. Beleza! Galera, chegando. Temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Força para a corrida. E aí? Alguém tem dúvida para a força para a corrida? Se vale a pena você treinar a força? Por que você tem que treinar a força na corrida, gente? Por que será? A própria corrida já não vai fortalecer o seu corpo? Vai, né? Vai fortalecer o seu corpo. Porém, contudo, entretanto, para você fortalecer durante a corrida, a repetição da carga que você vai fazer, a força exigida durante a corrida, é mais ou menos 30% da sua força máxima que você tem, né? Que você vai para você se manter em pé. Uma coisa interessante sobre essa resistência da força no qual você vai ter que adquirir para correr por mais tempo, porque tem uma coisa muito interessante sobre a força na corrida, que é a questão da durabilidade da sua corrida. É a manutenção de uma certa velocidade durante mais tempo. Então, você treinando uma força de forma não só na corrida, acelera esse processo de você ganhar mais força que teria que fazer durante uma repetição de corrida. Você teria que correr altos volumes para adquirir essa força. Algo que treinos de força, treinos de 4 a 6 repetições, ou então treinos de força resistida, 10 a 12 repetições, pode lhe trazer esse benefício sem que você tenha que ter tanta rodagem, né? E lembrando, o nosso corpo possui maturações diferentes, desenvolvimentos diferentes. O desenvolvimento da força, da resistência muscular é diferente... Olha quem está aqui. É diferente da gente fazer uma melhora do nosso sistema cardiovascular. Ou seja, você correndo a uma certa velocidade, 10 km por hora, beleza? Aí você... 10 km por hora? 10 km. Ah, 10 km por hora, tá bom? Num batimento de 150. Daqui a um tempo, quando você vai treinando, esse batimento tende a baixar de uma forma muito mais rápida. Ou seja, você vai correr esses mesmos 10 km a um batimento de 150, 10 km por hora, beleza? Aí o que você fala? Pô, ficou fácil. Vou aumentar a distância. Aí você vai lá e aumenta esses 10 km para 12 km. Você tem gás, só que essa adaptação que você gerou no seu sistema cardiovascular não é na mesma velocidade que a adaptação muscular. Ou seja, essa distância vai gerar uma carga para o seu coraçãozinho de boa, mas para a sua musculatura, às vezes, é grave. E isso pode gerar lesões, porque o seu músculo não aguenta mais. Sendo assim, ele vai acabar sobrecarregando as suas articulações durante a atividade, podendo gerar lesões. Podendo gerar contraturas, podendo gerar outros tipos de lesões musculares também durante essa atividade. E é o que pode acontecer. Você para de correr. E não tem coisa pior para quem quer melhorar a sua corrida do que ficar sem correr. A consistência é o segredo para você evoluir na corrida, beleza? Sendo assim, a boa prática regular do treino de força com um bom regramento do volume de treino e a intensidade aplicada, a famosa planilha de treinamento, ela é fundamental para que você evolua com segurança na sua corrida. Seja lá para o objetivo que for, beleza? Mas vamos lembrar que também não faz milagre, ok? Você começou a correr agora. Ai, vou treinar força e agora eu vou correr 42 para baixo de 3 horas mês que vem. Vou treinar mais força, vou ficar mais forte. Não, não é bem assim, tá bom? Treino de força é acessório, mas existem muitos outros treinos que a gente tem que evoluir. Porém, contudo, entretanto, sempre depende de quem você é e onde você quer chegar. Talvez você é um atleta profissional que estava nas Olimpíadas agora. Você está vindo para a corrida, está migrando. Às vezes os pequenos ajustes já fazem você fazer essa maratona abaixo de 3 horas, não é mesmo? Beleza, vamos para a pergunta que o Kelvin Mowes mandou aqui. Andrei, como entender melhor os dados e relatórios gerados pelo relógio e fazer uma relação entre estes? Sejam dados de potência, batimentos, cadência, ritmo e por aí vai. Abraços. Kelvin. Bom, a gente tem que entender as bases de como isso é gerado. Todos esses relatórios, eles são gerados dentro de uma referência do teste no qual você aplicou ali. Do que seria o seu FTP? Do que seria o seu máximo? Seja a frequência cardíaca máxima, seja lá a cadência, a velocidade crítica, a velocidade aeróbica máxima. Seja lá qual for o dado que você ajustou nesse relógio ou se já vem pré-ajustado. Então, para ele te dar boas definições e bons relatórios sobre todos esses dados, os seus testes têm que estar bem aprumados para ele entender bem. Uma coisa, por exemplo, a Garmin, ela traz esses relatórios também, né? Traz uns negócios de 5, predição de desempenho, de 5, 10 quilômetros, 42, é umas paradas que eu juro que eu não entendo. A minha predição de maratona que está aqui no meu relógio, cara, eu realizei com esse relógio uma maratona num tempo mais rápido do que ela está colocando aqui. Agora, por que ela faz isso? Eu não encontrei de onde sai esse dado gerado nessa predição de desempenho que ela traz. Beleza? Se você quer saber sobre predição de desempenho, no aplicativo do Corrida Perfeita você encontra a predição de desempenho de acordo com a sua velocidade de 1 quilômetro e de acordo com a sua velocidade de 5. Aí vai tendo uma queda no desempenho calculada por um algoritmo lá que a gente colocou. Beleza? Na verdade não foi a gente, foi a galera do Força e Endurance, tá? Criado pelo professor Diagostini e pelo professor... Ai meu Deus do céu, ele vai me matar, tá? Mas a galera do Força e Endurance, do Alex Tomé. Pronto, valeu. Que a gente utiliza na nossa plataforma também do Corrida Perfeita, essa predição de desempenho. Ou seja, de acordo com o seu dado de 1 quilômetro, de acordo com o seu dado de 5 quilômetros, a gente consegue prever qual que é a velocidade ou a distância que você deve fazer, mais ou menos se sair tudo perfeito. Claro, nos 21, nos 10, nos 42 e até em outras distâncias. Beleza? Então tem tudo isso. Ou seja, os relatórios vão ter sempre uma base no seu teste, no número que você colocou ali pra você adquirir. Por vezes eles também dão, né? O VO2 máximo, você está com VO2 excelente. Cara, é questão de padrão que a gente tem que utilizar. Aí você leva... Pô, ele botou aqui que eu tô com 65 de VO2. Caraca mesmo, tá um fenômeno. 65 de VO2. O que você tá rendendo em termos práticos? Quanto que você tá correndo os seus 10? Quanto que você tá correndo os seus 5? Quanto que você tá correndo os seus 21? Beleza. Aí parou de treinar e tal, não tá vendo muito, aí o VO2 baixou pra 50? Ou baixou pra 40? Meu Deus do céu! Aí você vai lá e vê o que você consegue realizar com esse VO2 de 50. E aí você vai fazendo outros treinos também e vai vendo esse número subindo. Vai te trazendo uma base de que, pô, estou melhorando o meu VO2, minha capacidade aeróbica aqui está subindo. Então, é muito mais pra esses relatórios, pra você ter uma base de como tá a evolução no seu treinamento, do que você vem realizando, beleza? Do que realmente algo crível, tipo ferro e fogo ali. Porque, bem, eu falei há pouco sobre correr descalço, não é mesmo? Se você correr descalço, cara, marcando com o relógio na areia, por exemplo, ele não vai entender que aquele pace de 6 que você tá fazendo numa frequência cardíaca de 180 é porque você tá rápido pra danar naquela areia fofa, né? Ou seja, você tá ali abombando, mas parece que você tá com o freio de mão puxado. Então, ele vai botar que o seu rendimento caiu, o seu desempenho caiu. Então, acaba atrapalhando todo o processo ali desses dados automáticos que esses sistemas entregam pra gente. É sempre interessante avaliar, né, de forma crítica esses dados. É que nem falar que, uau, eu fiquei mais rápido por conta desse treino. Mas você vai ver o treino, eu não treino de ladeira. E ele falou que o seu novo limiar de uma hora de pace foi pra baixo de 4, mas você fez um treino em ladeira, né? Você começou mais alto e foi mais baixo. Então, tem que ser avaliado todos esses dados de maneira crítica. Por isso que é sempre interessante ter um profissional de educação física especializado em corrida ao seu lado para te ajudar na avaliação desse processo. Beleza? É, vamos lá aqui, ó. Nita Teles. Treino na esteira, correto? Ô, Nita, é correto demais. Uai, por que que estaria errado treinar na esteira? A esteira é uma ótima ferramenta pra você ganhar tempo, trabalhar ritmo, né, controlar o ambiente. Então, a estrela... A estrela. A esteira é uma ferramenta excelente pro seu treino de corrida, tá bom? Vamos lá, então. Pá, é isso aí. Rafa Diniz mandou aqui, acabou de chegar. Se você tem mais perguntas também, galera, manda a pergunta aqui no balãozinho aqui embaixo, beleza? Com a interrogação e vamos nessa trocar ideia. Andrei, tem alguma dica para evolução mental para passar por aqueles momentos de dificuldade? Cara, o grande lance da evolução mental para você passar por dificuldade... Vou te dizer uma parada. Não tem jeito. É só passando por dificuldade. Beleza? E tendo entendimento, né? Porque você só vai entender realmente o que é dificuldade quando você estiver passando pela dificuldade. Mas existe um ponto básico inicial que a gente pode entender, que é o controle das nossas emoções. Você entender que você se sentir de uma forma não tem problema nenhum. Você se sentir mal, você se sentir cansado, você se sentir com raiva, frustrado. Mas como você vai reagir a essas emoções é o que realmente importa. É a sua ação sobre isso. E a partir do momento disso, você vai aprendendo a lidar com as suas emoções e vai reagindo sobre isso. Porque é muito fácil a gente ler as coisas, a gente estudar as coisas se a gente não vive as coisas. É complicado, porque na hora do vamos ver o bicho pega, é diferente. Já diria Mike Tyson, depois do primeiro murro no queixo, todo o plano vai para o água abaixo. Depois que você leva a primeira porrada, tudo que você tinha planejado te fazer certinho, você tomou uma porrada inesperada. E agora? O que faz? Se você não tiver a tranquilidade para reagir de maneira eficiente sobre essa situação que você se encontra naquele momento, não adianta nada todo o plano bem estudado que você teve anteriormente. Então, evoluindo mentalmente é você se conhecendo, conhecendo as suas emoções para que você não reaja em que você haja. Para você não reagir às emoções de maneira impulsiva. Você tentar racionalizar um tanto essas emoções para você tomar a melhor medida. E a partir do momento que você vai treinando toda essa situação, você também vai automatizando esse serviço. Você começa a desenvolver um estado de flow, que é aquele estado no qual você começa a trabalhar de forma automática. Tudo que você tem que realizar, você já vai fazer sem nem ter que pensar sobre isso. Só que para você chegar a atingir esse nível, é treino, é se expor ao estresse, é se expor às dificuldades para você ter essa batalha mental para ser vencida. Ninguém vence guerra, ninguém se torna um bom general sem participar de diversas guerras. Então, você tem que, para governar bem a sua cabeça, vai ter que se expor a esses problemas. Por vezes a vida expõe a gente a problemas que a gente não gostaria, que a gente não escolheu por isso, que aí é que está o rolê, que eu acho que é bem interessante, sobre essa questão mental, de você pensar de dificuldades, né? É você pensar em problemas ou desafios. Porque problemas são coisas que surgem para você e você tem que dar um jeito. Agora, desafio é você quem se impõe um problema para ter que resolver. Então, a partir do momento que um problema se torna um desafio, você tem uma ação muito mais efetiva, você está com o governo da parada para realizar, enquanto o problema você é uma vítima. Então, o melhor das situações é você sair do aspecto de vítima, de que estão batendo em mim, ó Deus, por que isso? O que eu fiz para merecer essa situação? Falar o que eu posso fazer com essa situação. Beleza? É ser mais ativo. Valeu pela pergunta, Rafa. Rafa, Diniz. Aquele abraço. Pois é, galera. E é isso. É treino, é prática, é ação. A teoria é muito bonita, mas a gente tem que praticar. Não adianta. É que nem o tanto de livro aí, de ganho dinheiro. Não adianta você ler o livro de ganhar dinheiro. Fique rico em dois dias, se você não praticar o que está ali. Beleza? Aqui, acabei de achar mais um perdido aqui da noite. O Sport Run, que não botou a pergunta lá no balão. Coloque a pergunta no balão, tá bom, galera? Para que a gente possa trocar essa ideia de forma mais fluida. Sport Run botou aqui, boa noite. Boa noite. Por que quando faço corrida na esteira em determinada velocidade, uma das minhas pernas não consegue mais acompanhar? Porra, cara. Aí você me pegou. Por que será? Por que será que uma das suas pernas não consegue acompanhar? Será que ela está preguiça? Será que ela brigou com a outra perna, cara? E não quer mais saber de estar correndo do lado dela? Sei lá. Às vezes elas se estranharam. Uma deu um chute na outra ali, chamou a outra de uma encravada. Sei lá o que pode ser, né? Por que uma perna não quer acompanhar? Mas, porém, contudo, talvez seja uma questão que você tenha uma força. Lembra que eu falei no começo aqui da nossa conversa hoje? Uma dinâmica de força. A durabilidade. Você pode ter uma disparidade de força de uma perna para a outra. Talvez. Não sei. Talvez pode ser isso. Aí uma perna durante a corrida, já que elas estão carregando o mesmo peso, pode acabar fadigando antes da outra perna. Pode ser que você corra fazendo mais força de um lado do que do outro. Não pela disparidade de força, mas para algum problema mecânico. Isso acaba gerando uma fadiga mais numa perna do que na outra. Então, o meu conselho nessa situação é se filmar e ver o que você pode estar realizando durante a corrida. Se você está capenga de um lado para o outro. O que está acontecendo ali realmente? Testar se uma força de uma perna está igual a força da outra perna. Isso também pode ser algo interessante de se avaliar para saber por que uma perna está cansando e a outra não. Tem alguma disparidade aí? Analise isso. Valeu pela pergunta e vamos que vamos. A galera está chegando. E lembrando, coloque a sua pergunta no balãozinho que eu estou aqui para trocar essa ideia. André Rodas 77. Bora, André 77. Estou com a síndrome da banda ilhotibial. Acredito ser por conta do brusco aumento de volume e sem o devido tempo de recuperação. Hoje não consigo correr mais de um quilômetro e já sinto dor. Eu parei por duas semanas, tentei voltar e dói do mesmo jeito. Eu estava correndo 10K a 21. O recomendado é parar de correr? E como saber a hora de voltar da síndrome da banda ilhotibial? Bom André, o recomendado sempre nessas questões é você buscar um profissional para te avaliar e te dar esse laudo, essa prescrição correta para a sua recuperação. Viu que a lesão está certinha? O que se faz para tratar a banda do ilhotibial? Em que grau está essa lesão? Esse diagnóstico precisa o primeiro passo para você conseguir se recuperar certinho. Foi diagnosticado? Está muito grave? Você não está conseguindo correr um quilômetro. Você deve estar com uma inflamação muito grande. Então temos que desinflamar. Um dos pontos passíveis e mais fáceis de recuperar uma musculatura, a banda, é você tirar o que estava agredindo ela. Ou seja, o movimento repetitivo da corrida ali, que aparentemente é o que estava agredindo. Ela não se recuperou sozinha, ela estava inflamada demais. Quando você volta a correr, volta a doer, é porque ela não se recuperou 100%. Então um fisioterapeuta é um profissional mais aconselhável para você buscar após o diagnóstico. É um ortopedista que faz o diagnóstico, bate lá e tudo mais. É banda aí que você vai no fisioterapeuta que vai passar por um processo fisioterápico com você. Seja de liberação da musculatura, relaxamento, alguns exercícios de fortalecimento para recuperar a musculatura. E depois disso é lembrar o que foi. Foi só esse aumento abrupto? Por que o aumento abrupto gera lesão? Eu falei mais cedo sobre a própria questão da maturação do nosso organismo, que serem diferentes a carga que o nosso coração aguenta para a carga que a nossa musculatura aguenta durante uma atividade. Terem diferentes adaptações. Então nesse sentido, você tirou a carga. Beleza, é o volume de treino. E o que o volume de treino faz? Que foi outra coisa que eu falei inicialmente, falando sobre a força. Você não conseguiu gerar a força adequada para o seu movimento que você estava fazendo, para ele resguardar, seja por conta da estabilidade do seu quadril, seja por conta do próprio volume. Porque a depender do seu movimento que você executa, você pode exigir mais ou menos da banda litigial durante cada passada. Então uma próxima análise do movimento, você observar correndo, como que estou executando, estou correndo com a perna cruzando, eu estou com um drop pélvico muito grande, jogando muito bumbum para um lado e para o outro, estou correndo cruzando a perna, isso tudo pode sobrecarregar a sua banda. E às vezes não é só o aumento do volume, é porque a maneira como você corre acaba sobrecarregando essa musculatura. e a ausência dos treinos de força aumenta ainda mais essa sobrecarga na musculatura sem adequação do volume. Beleza? Bom, André, espero ter te ajudado, cara. E vamos voltar a correr. Ficar sem correr é muito ruim, cara. MatheusFR237 Boa noite. Gosto muito de correr, porém após correr uns 3, 4 dias, meu tornozelo sempre lesiona. O que faz? Rapaz, tem que ver como é que você está correndo, Matheus, para ver o que você está gerando de sobrecarga nesse tornozelo que sempre ele se lesiona. Não dá nem tempo para o cara se adaptar para ajustar a carga do seu treino. Tem que dar uma olhada como é que você está correndo. Se você tem um arco plantar tombado, que isso acaba estressando mais. Se a sua perna, você corre com ela naquele 10 para as duas, né? Fica com a perna um pouco mais aberta assim. Se isso vai gerar uma carga também, exercendo uma força no seu tornozelo. E isso você já bota na pancada, bota um volume muito grande. Não dá tempo nem do seu corpo se adaptar a esse movimento mais exigente que ele faz, né? Porque você está correndo com a perna aberta. Pode ajustar o movimento para dar uma alinhada, para ver como é que vai se adaptar. Então tem que analisar como é que você está correndo, para ver o que você está fazendo. Por que está gerando esse estresse tão excessivo no seu corpo? Desculpa. Está gerando esse estresse tão excessivo no seu corpo que ele não se adapta. O que eu posso te recomendar, Matheus, é... Vem para o Clube Corrida Perfeita. Escute nos nossos professores, deixe ele analisar o seu movimento, para ver como que a gente pode te ajudar melhor. Dentro do Clube Corrida Perfeita, no plano personal, os nossos professores analisam o movimento e veem o que a gente pode fazer. Tanto de treino de fortalecimento, como ajuste de educativo. Para que não fique nessa recorrência de lesão. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí, cara. Vamos dar uma observada em como está essa corrida. Vem treinar com a gente. Valeu pela pergunta. Um grande abraço. Galera, chegando. Lembrando, perguntas no balãozinho. Beleza, meu povo? Running my shoes. Qual a maior distância do longão quando estiver treinando para 21k? Running my shoes. Depende do atleta. Tá bom? Eu, particularmente, eu não gosto de passar nos treinos de 16km ali dentro da planilha. 16, 17, já seria tranquilo. Mas vai depender muito do volume da semana desse atleta. Vai depender da velocidade com a qual esse atleta quer correr essa prova. Por vezes, atletas de elite, eles têm uma rodagem muito grande que passam desses 21km que vão fazer na prova. Porque vai depender do tipo de estímulo que está dando. As rodagens mais baixas. Então, vai depender muito. Isso varia. Mas de forma mais pragmática, assim, simples, eu trabalho com um volume de 16, máximo 18km por hora. 18km de distância, tá? Então, é por aí. Mas depende muito do atleta. Galera, pergunta no balão, tá? Por favor, para ficar mais fácil. Senão, a gente fica aqui perdido. Patrícia Alcluri. Boa noite. Tive a síndrome da banda iliotibial na véspera da minha primeira meio-maratona agora em Floripa. O que me diz a respeito? Lascou, né? Lascou, agora é médico. Tá com a síndrome na banda, tá doendo, tá inflamado. O quão importante é essa prova para você, para ver se você aborta ou não aborta. Se vai tomar anti-inflamatório, não vai tomar anti-inflamatório, se vai aliviar a dor. Mas toda essa conversa é interessante que você tenha com ortopedista e com fisioterapeuta. Para identificar qual é o seu caso, se você está no início, se você está de boa, se está mudando muita mecânica. E quão importante é essa prova para você. Então, eu daqui não tenho muito como afirmar o que você faz. Eu acho interessante você buscar alguém ao lado para você poder questionar sobre essa situação. Entender como é que está essa banda, o nível da inflamação. Não está correndo um quilômetro e no final de semana quer correr 21. Eu não recomendo, eu acho melhor você postergar essa prova, que agora essa daí já era. Mas é a prova da vida, tem que fazer. Então, converse com o médico, veja o que pode ser feito para suplantar essa dor. Mas pode ter certeza que essa inflamação pode piorar após a corrida. Beleza? Então, isso é muito por conta das suas decisões sobre a necessidade de correr ou não nessa prova. Bom, não temos mais perguntas aqui no balão. A galera está entrando aí. O Ian Melo, a Tamires Teixeira, o nutricionista Félix. E aí, galera? Bom, é isso aí, povo. A gente fala aqui, de longe, o que você faz quando você está machucado? Se você vai treinar ou não vai treinar? Cara, é muito complexo isso, porque o que a corrida representa para você e o que a prova representa para você? Eu tive agora um atleta que correu 80 quilômetros no La Mission com esporão calcanho. E estava vindo de um volume baixíssimo para fazer 80 quilômetros. A gente tentou fazer de toda maneira para que ele tivesse a força suficiente para passar por essa diversidade. E transformar essa prova que era para ser uma prova corrida quase que numa caminhada para ele conversar com Deus. E encontrar ali na própria corrida dele um outro sentido para a corrida. Hoje ele está tranquilo, está vivo, graças a Deus. Mas a corrida se transformou em outra coisa. O que ele pensava em fazer tempo no começo acabou se transformando em quase uma meditação, num encontro com a vida, numa conversa com Deus. E cada um tem sua corrida, cada um tem sua necessidade. Mas eu acho que buscar a saúde é sempre o ponto principal. Seja a saúde mental, seja a saúde física. Mas a corrida é sua. O caminho que a gente vai fazer, aí é no bate-papo com o treinador para ver como a gente cria isso. Não existe fórmula de bolo. Tem que entender a necessidade e a possibilidade do atleta para ele realizar o sonho dele. Seja ele qual for. Se é possível ou não, só caminha no caminho. É só caminhando o caminho que a gente conhece o caminho. Então, galera, uma boa noite. Fiquem bem. Bons treinos. Tragam suas perguntas que na segunda-feira que vem eu estou de volta. Surgiu dúvida? Bora. Vamos trocar ideia aqui no CP Responde. Boa semana, bons treinos, boa prova para quem vai correr Floripa. Lembrando que o CP vai estar lá presente com uma galera boa. Teremos a nossa base lá, dando esse suporte para os nossos atletas. É o CP pelo Brasil. Valeu, galera. Aquele abraço. Boa noite. Vamos que vamos. Tchau.